Você deve conhecer essa personagem aqui né? Você deve conhecer muito bem essa personagem Eu sei que você conhece essa personagem aqui Mano, não veja que você não conhece essa personagem Porque eu só tô falando dessa personagem aqui Nem lançou, acho que tô falando do personagem Não lançou direito, nem por dublado Imagina dublado isso aqui já, já tô imaginando como é que vai ser dublado Isso aqui, se é que já não tem É, isso mesmo que ele vai falar hoje Nagatoro, safadão, senpai Se procurar, olha quanto Olha isso, Nagatoro Nagatoro Nagatoro, todo Nagatoro Apesar de ter uns imagens Acho que o Youtube vai censurar, some Mas, tá aqui Acho que esse anime Vai gerar muitos fãs, obviamente Vocês não acham? Anime, até ela tem vergonha de Olha quantos fãs que eu tenho Olha a cara dela, quanto fã que eu tenho Anime de safado Anime de safado Provavelmente deve ter dois milhões de visualizações Um episódio, imagina Imagina se você postar um episódio no seu canal, mano Você que já tentou fazer isso Não? Graças a Deus não tem nada Não vou nem falar o que Acho que o Youtube talvez não censure Mas mesmo assim Senpai, né, safadinho Senpai Público, maioria, deve ser Homem Porque eu só Tô zoando, sei lá Mas provavelmente pode ser 99% de certeza Pode ser Mas Tá aqui Animezão Chega lá no meio da madrugada Assistindo Nagatoro Lá ninguém vê Você chega lá deitado Lá na sua cama Não tem ninguém na tua casa Não tem ninguém Só tem o C lá Calminha Você chama Sei lá, a sua namorada Que vocês assistem Nagatoro Nunca pensou nisso, mano Eu tô dando ideia pra você, mano 24 horas vocês assistem Nossa Nossa Te garanto Você não vai nem viciar Desculpa Vou postar essas fotos Em imagem grande Pra vocês verem Porque vocês não estão vendo Vocês assistiram Nagatoro? Se eu perguntar isso no título Acho que Deve ter uns 500 mil, né Anime bom Fala a verdade Anime bom Eu não entendi muito esse anime Mas vocês estão falando que é bom Eu não assisti ele direito Mas Estão falando que é bom Então É bom ser bom mesmo, hein Mas é certeza que é bom Porque já estamos falando Sempai no meio da rua O cara chega lá no meio de bicicleta Lá fala pra todo mundo Ó, Sempai Sim, tô falando pra você Eles fazem isso, mano Eles falam um com os outros Hoje em dia Antigamente eles não falavam assim não Depois começaram a assistir É, tô falando pra você, mano Chega no meio da rua lá Cumprimento o cara E vê de falar bom dia E fala Ô, Sempai Beleza? Pra todo mundo Os caras estão falando isso Só eu que não falo isso E os caras do meio da rua lá Os outros lá Que tá ouvindo isso Só eu e eles que não falo isso Mas o resto Todo mundo Fala Você que tá vendo esse vídeo Fala Sempai Três meses por dia Tenho certeza disso Sair comigo Mano, pelo menos Se escreve direito A frase não Só de ver a carinha dessa menina E eu não sei porque Ela tem um azure Diferente Não sei porque Sim, ela é uma mulher Mas só que Não sei porque A cara dela me lembra um homem Não sei porque isso Deve ser porque Parece aquele personagem Do outro anime lá Não esqueci o nome lá Só sei que ele aparece com um homem também Mas é mulher Então não vai nessas ideias Mas me lembra o outro anime E com essa carinha também Vai se ferrar Parece que Sabe quando Sabe quando aqueles gatos Com aquela carinha Pra você Sabe quando os gatos Que a comida Com aquela carinha Pra você Quero comida Ela aparece desse jeito Só que em vez disso Ela fala que é Senpai Ela quer namorado É outra história Se é que namorado Eu não entendi nada Desse anime Depois você fala pra mim Sei lá como Que vocês iam falar Mas eu tenho certeza Que você conhece Esse anime Hum Hum Não conhece Claro que conhece Fala a verdade pra mim Eu só vou postar imagem Porque eu não posso postar Vídeo Mas eu tenho certeza Que vocês vão gostar Ah Mas acho que vai acabar O vídeo né Vai acabar Chega Quantos minutos Cinco minutos Do Nagator Só 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 falar cinco minutos Do Nagator Mano Tem que falar Vinte e quatro horas Nossa Ela tá de boné Isso Chapéu Nunca vi ela de boné Ah Senpai Olha só O Nagator Se vestiu pra você Senpai É Você Já dubladores Mas nem lançou direito Seus episódios Já tem dublador É óbvio Brasil Primeiro que vai ter dublador De safado É aqui Safado Encontra o Ticatecanto Aqui Você assistiu Duvido que não Só eu Acho que só eu mesmo Que não assisti direito Esse anime aqui Acho que só o trailer Só O resto Eu não assisti Mas acho metade Todo mundo vai ter assistido Só eu que não assisti direito Esse anime Assista E essa cara O problema é essa cara Mano Sempre que tem alguma coisa Nessa cara Sempre que tem alguma coisa Nessa cara É Senpai Seu merda Pega essa Nagator Logo aí Você é um bosta Senpai é ler demais Pelo amor de Deus Senpai tem mina Do lado dele E não pega É incrível Ou ela que não quer ele Pode ser Pode ser Pode ser um spoiler Vocês que falam mais disso Vocês que decidem Vocês que decidem Vocês que decidem Mas infelizmente Vai acabar O vídeo vai acabar Felizmente Ou infelizmente Não sei A não ser que ela tenha Esse negócio Esse risco na boca Do lado direito Do lado esquerdo Será que é um dente Sei lá De vampiro Pode ser que ela seja vampiro Também Ela já falou que era vampiro No trailer No trailer Será que fica Assistir Fantasia Fantasia idiota Bom Está aqui Nagatoro Está aqui Miss Nagatoro Você está assistindo Nagatoro Né seu safado Está assistindo Né safado Você chega lá no meio Da tua casa É que nem eu falei Você pode até Pode até estar no banheiro Você começa a ficar Igual um doido Nagatoro Nagatoro Ela chega lá E escuta Está doido O cara lá Escuta Sei lá Da rua O cara escuta Você falando Isso Você é doido Mano Você pode Estar andando De trem O trem está Daquela velocidade Não sei quantos km por hora O cara lá Você escuta Na janela Do trem O cara falando Passando de bicicleta Correndo na velocidade Correndo na velocidade De trem Falando Você é Seste Nagatoro Não Mano Vai ter gente Falando isso Até da lua O cara Parar de foguete Lá no meio Da lua O cara Gravidade zero Chega lá E fala Você Já assistiu Nagatoro Não O cara lá Na lua Lá Outro no foguete Não Não Assisti Não Do jeito Que eu estou vendo Isso Mas é bom Que assistam Aí vocês ajudam Esse anime a crescer Muito Mano Estou feliz Estou 100% feliz Estou falando Para você Só que eu não Entendi Esse anime Acho que Só que eu não Entendi Mas está Fazendo sucesso Dá uma porcaria De bom Isso aqui Pelo amor de Deus O cara foi para mim Nagatoro Um dia Não sei quantas As reações Ou você já viu Nagatoro Nossa Caramba Deus do céu Ontem eu vi Estava sem 10 mil Agora está tudo isso Quase Quase um milhão Caramba Bom É isso aí Desculpa Falam Como é que A gente fala Eu chamar de Nagatos Nagator Sei lá Assistam Todos os episódios Esqueci de falar isso E Divirta-se Safado